Boi, 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 boi da cara feita Pegue este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara feita Pegue este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pegue este menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí Pegue este menino que não quer dormir Pegue este menino que não quer dormir Pegue este menino que tem medo de careta Conte o menino que houve toda Olá, amiguinhos! Entrega no canal e deixe seu like. Boi, boi, boi da cara preta, vem pegar o neném, que tem medo de carreta. Não, 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 não pega ele não, ele é do ritmo, ele chora, coitadinho.